Centro de Produção Lazy Tom foi filmado em um estúdio construído especialmente para a série em Gardabar, Islândia e idioma original. A série foi filmada em inglês, mas foi dublada para muitos outros idiomas, incluindo espanhol, português, alemão e francês coreografias. A série é conhecida por suas danças e coreografias energéticas, muitas vezes realizadas por Sportacus e Stepani Dublagem Brasileira. No Brasil, a dublagem da série foi feita por estúdios como Sigma e Centauro, com vozes bastante conhecidas no meio Mensagem Positiva. Cada episódio de Lazy Tom carrega uma mensagem positiva sobre amizade, trabalho em equipe e a importância de um estilo de vida saudável Roby e Rotten no teatro. Stefan Karo Stefansson também interpretou Roby e Rotten em versões teatrais de Lazy Tom Recepção Crítica. A série...